Música É isso aí São João do Sabugi, dia 12 de outubro, vote Ligue-se Prefeito No meio do povo está ela aqui, a futura prefeita de São João do Sabugi O que é pra senhora Ligue-se, esse momento de alegria que festa É tanta emoção que eu não consigo nem me inscrever, eu estou emocionada É muita energia positiva, é muito amor, é muita gente envolvida Torcendo por São João cada vez melhor, um novo estilo de governar Ligue-se, 15 e até a vitória dia 12 de outubro O que é pra senhora a primeira mulher prefeita na história de São João do Sabugi? É uma responsabilidade enorme, porque eu tenho certeza que minha gestão vai ficar na história Não só de São João, como de todo o estado do Rio Grande do Norte Prefeito de São João do Sabugi, o que é pra você Aníbal, esse momento na história A primeira mulher prefeita em São João? Isso é uma consagração de uma administração de 8 anos Que eu acho que o povo está reconhecendo o trabalho que a gente fez durante esse tempo todo E hoje está se consagrando essa administração que eu fiz Que os adversários criticam, mas o povo que vota em Ligue-se E reconhece que vai eleger a primeira mulher prefeita de São João do Sabugi Obrigado prefeito, tá aí, o meu do povo, vamos seguindo É isso aí, São João do Sabugi Dia 2 de outubro, vote Ligue-se Perfeita Guigui, vim-se, é 15 Nós estamos aqui no meu do povo, já aqui no palco principal E o candidato Avistidi, que foi presidente da Câmara, vereador de Giz Eu esperava esse calor tão forte do povo de São João Você e Ligue-se Esse é o povo que quer o melhor para São João, cadu Nós jamais esperávamos uma passeata tão grande A maior passeata da história de São João do Sabugi Eu posso dizer hoje É incalculável o tamanho da nossa vitória Ligue-se Eu sempre digo Olhe no olho de todos eles Olhe no olho da funere Olhe no olho dos homens Penhanças O povo foi quem elegeu cinco mandatos E vai eleger esse mandato agora E sabemos que você vai fazer uma grande administração Em 2020, se Deus quiser Ou você volta novamente No braço Aplausos 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 A Mtz Aplausos A Mtz Aplausos Aplausos notificará A Mg Aplausos Ela, juntamente com o Guilherme, vai fazer a transformação mais ainda, porque Sansão merece uma mulher como essa. Quero receber aos gritos, aos aplausos, a nossa futura presença, que nos seguirem a lei. É a mulher, 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 é a mulher. Boa noite, meu povo de São José. Boa noite a todos os meus amigos, mulheres, brasileiros. Os meus amigos homens também, eu posso dizer a você, eu estou emocionada, porque hoje eu estou me seguindo, eu acho que é a mulher mais completa do São João. Com a minha força e com a força de todos vocês, a gente se sente mais completo. Gostaria de pedir licença aos homens, não se sintam diminuídos por isso. Hoje seremos o dia para homenagear as mulheres. A mãe, só a mãe sabe o que o coração dela sofre quando vê um filho doente. A primeira vez que uma das minhas filhas adoeceu, eu tinha três médicos do meu lado. O meu pai, o meu pai, a minha irmã, que é pediatra, e o meu irmão de ele. E eu vou dizer a vocês que eu chorei. Eu chorei, porque só quem é mãe sabe o que é meu filho doente. Nós precisamos de um apoio todo especial, de uma proteção, porque a gente quer ver nosso filho com saúde, sendo bem tratado no colégio, com uma boa educação, com um bom transporte, com um bom lanche, com uma boa alimentação. A família só está feliz, só está completa, quando consegue sentir a pele, o bem-estar dos seus filhos. É por isso que hoje, Sanchão, peço a todos vocês, um voto de confiança, para viver a filha da mãe. A gente coloca uma mulher na prefeitura, emenda, pelo voto de todos, para cuidar de vocês, como eu cuido da minha família. Por isso, quero dizer a vocês que abraçaram nossa campanha, que continuem abraçando. Nossa campanha está crescendo cada vez mais, está na reta final. Vamos abraçar, vamos confiar nos nossos amigos, se também querem sopar com a gente. E vamos à vitória, Sanchão! Muito obrigada! Papo! O forte, 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 o